com o tempo de líder que está aqui inscrito. Bom, presidente, muito obrigado. Bom dia, liberado o som agora. Inicialmente, eu queria só registrar que o Solidariedade encaminha sim e, mais uma vez, é a demonstração do Parlamento brasileiro de que nós estamos atentos e dando qualquer salvaguarda ao governo federal nas tomadas de iniciativas que sejam necessárias no combate a essa pandemia que a gente está. O Congresso Nacional, a Câmara e o Senado em momento algum têm faltado ao Brasil, aos brasileiros e ao governo em medidas que sejam importantes, em dar conforto ao governo para que ele tome essas medidas. E essa matéria é mais uma matéria que demonstra esse gesto. O gesto de um parlamento em que o tempo todo, desde o início de toda essa pandemia, se posicionou ativo, se posicionou altivo e olhando o real interesse do povo brasileiro. Então, o Solidariedade encaminha sim nessa matéria. Mas eu queria, presidente, aproveitar essa oportunidade e chamar a atenção, até de alguns deputados me antecederam nesse sentido da minha fala. Eu acho que a gente tem visto aí recentemente que existe uma movimentação aí da própria justiça para que venha se viabilizar recursos para a construção do Tribunal Regional Federal de Minas Gerais. Como também existe uma demanda de outros tribunais, o da Amazônia e o da Bahia. Estava toda respeitando a necessidade desses tribunais. Mas eu quero já de pronto, presidente, dizer que isso não é o momento de se pensar uma questão dessa. O Brasil vive uma crise fiscal, uma crise econômica, que a gente não sabe e não tem noção ainda de toda a repercussão do que será essa crise. Com um monte de brasileiros desempregados, as empresas completamente desestruturadas e falindo. A gente tomando iniciativas que acho eu que são necessárias do afastamento social, ou seja, do fechamento, como no meu estado de Pernambuco está acontecendo de uma forma intensa. Então, não é o momento em que a gente possa pensar. Porque se você soma esses três estados juntos em construção de um tribunal federal, você está falando algo em torno de um bilhão de reais que seriam de investimento. Somados a isso, mas toda a estrutura é desses tribunais. Então, não faz o menor sentido, não faz o menor sentido nem entrar em discussão. Isso eu acho que é um assunto que a gente tem e que os senhores líderes não podem aceitar uma discussão dessa matéria, independente de ser do seu estado ou não ser. Mas eu acho que aí é uma questão de respeito ao momento financeiro do que vive o Brasil e de austeridade que nós, servidores públicos, precisamos demonstrar ao Brasil. E que, muitas vezes, nós sabemos que não se tem por parte do poder público essa austeridade. Então, fica aqui a nossa posição quanto a essa questão. A gente sabe da necessidade, mas o momento não é oportuno e não vai contar em momento algum com o meu apoio quanto a essa questão. Outro ponto que eu acho que é importante que a gente também ressalta e eu gostaria nessa oportunidade de me posicionar é quanto a questão das eleições desse ano de 2020. Existiram muitas propostas de emenda à Constituição para se postergar, ou seja, os mandatos atuais e daí fazer uma eleição única. Eu sou contrário a esse posicionamento. Já tive, inclusive, a oportunidade de dizer e explicar por quê. Acho que o mandato é delegado pelo povo por um período de quatro anos e não se tem direito à revelia do povo de se aumentar mandato de ninguém. Essa é a primeira questão. Mas acho que a eleição, de fato, precisa ser adiada. Então, eu concordo de que a gente pode postergar, mas que ela existe, ela seja realizada ainda esse ano. por exemplo, a gente, a Câmara e o Senado leve e dê essa alternativa ao Tribunal Superior Eleitoral e um prazo, por exemplo, a segunda quinzena de novembro que seja realizado o primeiro turno e na primeira quinzena de dezembro o segundo turno das eleições, mas que ainda ocorram ainda nesse ano de 2020. Porque eu acho que é oportuno a gente ganhar esse tempo de afastamento social, mas que é importante também que os atuais mandatos sejam mantidos conforme os seus governantes foram eleitos pela vontade do povo. Então, presidente, no mais, dá o meu abraço à vossa excelência, que sou um admirador seu, um abraço ao relator, o senador Marcos Rogério, que fez o relatório, um abraço a todos os companheiros do Congresso Nacional. Solidariedade encaminha-se.